Como que você pode estar aí tirando o print e deslizando a palma da sua mão na tela, certo? Dessa forma aqui, certo? Pra você tirar a print dessa forma, a função não tá ativada, né? Você vai fazer o que? Você vai vir aqui, nas suas configurações, você vai pegar e vai tá descendo até a opção de recursos avançados e movimentos e gestos. E vai procurar pela opção que fala deslizar a lateral da mão para capturar, certo? Dessa forma aqui. Vou usar aqui. Ó, viu? Você vai ativar essa funçãozinha bem aqui. Ativou. Toda vez que você quiser tirar print no seu aparelho, você faz esse movimento aqui. Pode não funcionar algumas vezes por conta dessa funçãozinha, mas ó. Vamos aqui. Ó. Certo. Ó. Deixa eu segurar aqui o aparelho. Ó. É porque fica meio difícil de fazer. Mas você pode usar dessa forma aqui que ele vai tirar a print, tá bom? Como vocês viram, ele tirou aquela hora, mas por conta de ter a pronta, viu? Então basicamente esse vídeo eu vou deixar ele por aqui. Não esquece de deixar aquele like para estar naquela gente aqui do canal. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu e tchau.